Fala meus nerdosos, meus cetosos, meus gordosos, bom com vocês, aqui é o Mafinha, este mais ok nerd, vocês passam a falar de cultura, papacultura nerd, vamos falar de acolarte de novo, muito chato, mas a gente tem que trazer as atualizações para vocês, nossa querida Amandla, eu realmente gosto do nome dela, não vou mentir, acho Amandla bonito o nome, nunca tinha ouvido, né, Amandla Stenberg, né, podemos ver que ela tem cara de Stenberg, né, líder de acolarte afirma bem-vindo as críticas ao programa, sugere que grande parte da cobertura negativa é a jornalista do clickbait, na opinião da líder da série Amandla Stenberg, embora possa haver alguma reclamações legítimas em relações, obrigado por deixar a gente ter reclamações legítimas sobre essa bomba, valeu, a cobertura negativa em torno da série Star Wars, nada mais é do que uma isca, né, um clickbait, jornalismo clickbait, né, a Stenberg ofereceu seus pensamentos sobre a recepção nada estelar do público da série no programa The View, que é um programa da ABC e da Disney, que é extremamente esquerdista, só tem mulher feminista, esquerdista assim, ó, no máximo do talo, e eu gosto quando eles discutem a questão de Israel e Palestina, porque tem a esquerdista judia lá, que defende Israel e tem as esquerdistas da, que são pró-Palestina e elas tretam um monte, assim, é muito bom isso aí, recomendo não assistir. É, questionando pela co-apresentadora Suni Hulson, se ela poderia falar sobre o racismo intolerável, conforme descrito pela atriz na legenda do Instagram, daquela música maravilhosa que ela fez, por sinal, a gente tem que ser justo, ficou muito boa, né, cara, eu gostei pra caramba, mas eu tenho um gosto peculiar, que nem meu amigo Giga, então, aí já viu, né, geralmente o que eu gosto, vocês não gostam, mas eu e o Giga estamos bem, inclusive o Giga vamos no cinema juntinhos, assistir os melhores filmes aí da temporada, filmes ótimos aí, né, é, eu tava tentando lembrar o filme ruim, que é tanto filme ruim que eu acabo esquecendo até, ele afirmou ter recebido de fãs satisfeitos de Star Wars, em resposta a ela no elenco, foi muito doloroso pra mim, olha, deixa eu falar um negócio pra você, eu acredito, realmente, que pessoas racistas tenham mandado mensagens racistas pra essa moça, tá, acredito, tá cheio de racista no mundo, bando de arrombado, bando de gente desgraçada, a gente sabe disso, entendeu, agora, foram a maioria? Não foram, com certeza não, se tivesse tanto racista assim no mundo, bicho, a coisa ia ser muito, 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 muito mais feia do que é, então, assim, provavelmente a galera tava reclamando da bomba atômica que é essa série e da interpretação nada estelar aí da nossa querida Mândula, né, que praticamente é a mesma personagem nas duas gêmeas, não tem diferenciação nenhuma, você não consegue saber quem que é quem, a não ser por quem está ao lado dela, isso demonstra uma falha nas capacidades cênicas da atriz, desculpa se eu tô falando a verdade, essa é real. Agora, tem outra coisa também, né, eu percebo que quanto mais a pessoa é mestiça, e eu sou um cara mestiço, meu pai era negro, minha mãe é branca, né, então, eu acho que eu tenho, como vocês dizem aí na esquerda, lugar de fala, não que eu ligue pra essa porra, acho que se eu fosse albino do olho azul, eu falaria, ou negro, eu ia falar do mesmo jeito, não interessa, qualquer um pode demitir a opinião que quiser, mas eu tenho reparado que quanto a pessoa é mestiça, né, a pessoa fica com esse mimimi de opressão, não sei o que, quando o cara é um angolano, né, daquela cor, cor da meia-noite, meia-noite, o cara só vê o olho do cara abrindo, manja, esse cara não fica mimimi enchendo o saco, ah, eu vou racista comigo, não, não tem, o cara vai pra cima, né, então eu tenho a sensação que um amigo meu, negro também, grande beta pobre, porque não conhece ele, fala que o problema do mimimi é a mistura com o branco, é o branco que nessa mistura aí faz essa galera que acha super preta, né, tipo nossa querida mandla, ficar com esse mimimi pra lá e pra cá, né, concordo, tem outras coisas aí que também acho que é de gente branca, mas não vou falar, que senão vocês vão ficar ofendidinhos aí, e eu não quero que vocês me xinguem tanto nos comentários, né, ou, voltando aqui, inclusive essa música aqui, recomendo vocês ouvirem a música, é boa mesmo, tá, não vou mentir, é boa mesmo, ela tem talento, essa moça, viu, pra música, ela devia investir nisso e não em atuação que, pelo menos no Star Wars tá terrível, a série é uma bosta, a série ela, mas assim, a culpa da série ser uma bosta não é exatamente da Amandla, a Amandla é só uma atriz contratada que tá lendo o roteiro que foi dado pra ela, ela é ruim com uma atriz, é, mas isso pode melhorar, né, ela pode realmente fazer mais aulas, pode treinar mais, isso são habilidades que você aprimora com a vida, o que que é ruim mesmo de verdade? Leslie Headland, que é a showrunner da série, essa é ruim, essa é péssima, escreveu, roteirizou, está produzindo e é a showrunner dessa série de bosta que faz com que Star Wars seja praticamente destruído, né, porque ignora vários cânones aí, lore e um monte de coisa, só pra encaixar na narrativa de gênero binário e blá 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 aí da Leslie Headland, que é uma sapatão, e óbvio que você quando é militante de uma causa e você é aquela causa, você quer que todo mundo seja visto pelas suas lentes, né, mesmo você sendo, sei lá, 5% da população. Enfim, tá aí nossa querida Amandla, chorando porque o pessoal não gostou, faz parte da vida, rejeição é normal, eu já fui rejeitado um bilhão de vezes, aliás, quase todos os dias sou rejeitado, faz parte da vida, minha querida Amandla, mas eu não vou mentir, eu acho que ela tem talento e não tô sendo irônico nem sarcástico, eu realmente gosto dessa música, acho que é uma música que ela fez rapidinha, né, pra responder as coisas, foi um deboche a música, foi pra cutucar essa direitada tóxica das redes sociais, foi, mas ficou boa, cara, entendeu, então eu vi um talento aí, eu se fosse produtor musical, ó, essa menina aí, não, só um pouquinho de aparazaressa, ela pode virar uma grande cantora, tá bom, né, a grande produtora musical, mas essa é a minha opinião, minha opinião serve pra porra nenhuma, né, então fique aí com ela, beleza? Então, sabendo aí que nossa querida Amandla tá chateada, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar aquele joinha, fique com Deus, a gente volta logo mais com mais um Ok Nerd, tchau, tchau!